Música Olá, sou o Paulo Meira, conhecido como Almeira no grafite. Estou desde 2005 pintando na rua, mas nesse processo passei em um processo de urbanização com ateliê através da arte, um processo de urbanização. E esse é um pouco da história, assim, do que a gente está fazendo aqui na horta. Meu nome é Augusto, tenho 16 anos, sou estudante e eu participei do curso Plantando na Horta. Plantando na Horta na Horta. O que foi primeiro, a gente foi dar uma caminhada na mata, para a gente pegar umas folhas, para a gente fazer os moldes, para a gente pintar depois na parede. Oi, meu nome é Eva, eu estou participando do projeto Na Horta e eu tenho 17 anos. E é a primeira vez que eu participo de um projeto desse, foi muito bom. Eles são super oficiosos, eu aprendi várias coisas aqui, que eu tenho certeza que eu vou levar para a minha vida toda. Conheci pessoas aqui, amigos, que eu espero que eu leve também daqui. E as pessoas aqui são muito legais, muito oficiosas. E esses foram os trabalhos que eu fiz. Eu fiz essa parte do fundo e essa parte já foi o que o professor fez. Ele ajudou, ele deu bastante atenção, porque eu particularmente tinha muita dificuldade, mas ele foi lá, não desistiu e eu fiz. Isso aqui é uma obra que a gente fez também, um estêncil. A gente pegou aquelas máscaras que no vídeo anterior aí o menino mostrou. Isso aqui a gente faz o recorte numa folha de acetato. E a gente primeiro desenha, faz o recorte, aplicou a máscara e pinta com o rolo. Aí, deu isso aqui. O muro também é um pouco da observação da mata, que a gente trabalhou com camadas e cores, que a gente foi estudando, olhando para a mata, que a gente está numa parte a céu aberto, fechado, graças. E é através dessa vivência que os meninos começaram a estudar padronagem, a ver a relação com o corpo. E aí a gente começou a trabalhar as camadas. Primeiro a gente começou pintando as bolas com uma padronagem simples, depois a multiplicação dessa padronagem, criando outro elemento, criando um resultado secundário. Aí depois o escorrimento da tinta, dando a ilusão da continuação da mata na parede. E, por final, uma identidade, um grupo, somando todas as bolas e tendo uma visão contínua de tudo. E aí 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 E aí